Será que eu com o meu Frostbite level 100 Vou conseguir derrotar esses outros Kaijus que estão aqui Que também estão level 100? Bom, eu sou muito ruim de PVP, então você já espera Provavelmente eu já vou perder todas É, eu sou bem ruim, desculpa Mas eu quero muito tentar aqui brigar contra eles Quero testar, certo? Eu não sou level 100 de Frostbite, ok? Não estou fingindo, certo? É que basicamente o VHAT, um dos ônibus do jogo Liberou um comando aí para deixar os Kaijus level 100, certo? Então ele está ajudando a gente a gravar vídeos Muito obrigado, VHAT, porque você é top E não, agora ninguém mais vai ficar sofrendo Para gravar vídeos de level 100 Agora a gente tira essa dúvida de boa Viu seu noob que ficava sofrendo aí para gravar os vídeos? Agora se eu passo vocês, você nem sabe Mas é isso aí, se você é um feirinha já deixa logo o seu joinha E inscreva-se no canal Bora aqui para batalhas level 100 Esse vídeo vai ter bastante cutscene E por isso eu já não estou aparecendo aqui no canto Meu curso como ser um youtuber está com 50% de desconto Certo, acesse o primeiro link na descrição ou comentário fixado Apoie aí E vamos que vamos para o primeiro round Quero só ver essa batalha, mano Aproveitem as cutscenes Ah é, eu esqueci que eu que estou jogando de Frost Então eu não vou conseguir gravar a batalha Eu que vou ter que brigar Mas mesmo assim vai ter cutscene Vamos lá Frozen Godzilla Versus luta 2 de box anão Doa Godzilla 3 2 1 Valendo Vem aqui com a minha mão atômica Haduguin Haduguin Congele Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz E aí O que você vai fazer? Haduguin Desviou do meu roduguin Oh my god O fantôme ficou Ih, caiu Vocês não falaram para mim? Ah, eu ia gravar o que ele estava falando Ah, você vai perder para o Showa Porque o Showa É sério sem É show É sério sem É muleme É muleme É muleme Aí, chora aí Chora mais aí o seu Snoob Vai Chora aí, vai Vai, Crocodile Vai, vai Chora mais aí Chora mais aí Vai Chora mais aí Chora para mim Vai Ah, bando de nube O que é o próximo? Vem aqui, ô Godzilla 2014 Ver você No pau Agora Então, ó Por enquanto Frostbite está ganhando Pode ser que eu tenha ganhado na cagada? Pode Mas eu Eu estou tentando, né, mano? Eu tenho que me esforçar Pelo menos para tentar ganhar um pouco Então Frostbite wins Primeiro round Agora, segundo round Frostbite Versus Godzilla 2014 Nossa Quase rompeu um nervo do meu tímpano 3 2 1 Valendo Vem aqui, Godzilla HADUK HADUK Come banana Come banana Vem aí, ó Chora mais aí Os seus nubes Olha, eu receio agora Vem receio Chega mais que eu vou pegar você na mão É, pô Lembrando, Okateia Não levem esse vídeo a sério Pelo amor de Deus Viu? Ah, mas o Frostbite Estava com Estava com Não, não levem a sério Até isso aqui é só um teste Eu estou só brincando, tá? Eu estou ganhando na cagada Porque eu sou péssimo em VVP E é isso, mano Fazer o que? Frostbite está meio desequilibrado também Porque ele acabou de sair É normal, tá? É isso É isso Eu sou um cara normal, tá? Ok? Eu não estou Eu estou brincando, tá? Eu não estou Não levo a sério Não levo a sério Não me retenha nos comentários Escreve aí nos comentários Quanto você ama o Frostbite Pronto Quanto você ama a sua avó Chuta a sua Não, mentira Quanto você ama a sua avó É isso, cara Frostbite Versus Godzilla Racei Ah Essa vai ser Essa aqui eu perco Essa aqui eu não tenho chance Essa aqui Essa aqui 3, 2, 1 Fight Ah Bafo congelante Fiz merda Fiz merda Soco atômico Meu Deus Ele vai explodir Soco atômico Eu vou morrer 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 Matei Ah 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 Chora mais Chora mais Chora mais E aí E aí Frostbite E aí Frostbite E aí Vai falar No Frostbite E aí Só sobrou você agora Pra chorar Aqui Vai chorar Vai chorar E aí E aí Frostbite é top Não tem como Ninguém ganha no Frostbite Cagado Não tem como Pode ir lá Pro outro lado Que esse aqui é o meu canto Vem não Vem não Que esse aqui é o canto cinematográfico Fazer o vídeo Cagada Cagada Eu não me disse É cagada Eu sou um cagão Eu sou um cagão Vai lá Vai lá Mas pra lá Tá muito perto Tá achando que Tanker vai ficar aí Pertinho de mim Sai fora Sai Sai Vai pra lá Vai pra lá Vai Pode ir O que que tem Pode ir pra longe De mim Tá maluco Vai ficar perto de mim Tá doido Toda batalha é longe Tá brincando comigo Vai ficar longe Tá bom Eu fico mais perto Pronto Tá mais perto Agora Tá melhor Mais justo 5, 4, 3, 2, 1 Fight Isso Agora eu vou perder Já era Soco atômico Eu não tenho vantagem Contra ele Que ele é congelante Também Socorro Ai meu deus Eu vou perder Eu vou perder Perdi Foi quase Foi quase É meus amigos Parece que o meu Frostbite Só não tancou O Frozen Bebuff Mas é só porque Ele tava muito perto Se ele tivesse mais longe Eu tancava Mas é isso aí Eu não sou tão bom De PvP Então não me julguem Muito aí Eu tentei fazer Da melhor forma possível Não sou um cara Tão bom assim Com os cajus Mas eu Tentei fazer O vídeo ficar Um pelo menos agradável Pra vocês aí E é isso aí Eu não sou eu Cateia Vamos que vamos aí Continuamos É As nossas Batalhas aí E vamos que vamos Se você quiser mais vídeos Assim no canal Esquece de compartilhar O vídeo com seus amigos Lembrando Cateia Vídeos todos os dias Às 10 e 15 da manhã Me segue no meu Instagram Féria Oficial Underline Pra saber o que eu tô fazendo Da minha vida E é nóis Cateia Se você tiver qualquer dúvida Do meu curso Também é só mandar lá E é isso Tamo junto Até amanhã Valeu Esse é Frostbite Godzilla